Bem-vindos mais uma vez ao canal da Mansful, desta vez vamos instalar aqui nesta autocaravana, que é a nossa autocaravana de serviço, um discloque. E o discloque vai ficar instalado no banco, que é para evitar assaltos, ou seja, mesmo levarem a autocaravana. O que é que isto vai fazer? Isto vai fazer com que o banco, quando gira para a parte da sala, este discloque vai ficar colocado na parte giratória do banco, e evita que o banco vire novamente para a parte de posição de condução. Ou seja, é apenas um dispositivo para evitar que a autocaravana seja, digamos, depois da rombada, se faça depois ligação direta e se tenta andar com ela. É uma fita, ela é eletrónica, e em todos os casos é fácil pô-la a trabalhar através de meios eletrónicos. Portanto, melhor que prevenir é remediar. Portanto, nós vamos instalar este Oxford, que eu posso já mostrar como é que funciona. Isto é simples, não tem nada a saber. Isto é um aliquete, o pistão dele tem cerca de 4 pinos, ou seja, não dá para serrar. Ele aqui na caixa diz que é inviolável, é saw resistant, testado ao frio, à perfuração, portanto traz 3 chaves, testado ao impacto de martelo, portanto é muito resistente. E acreditem pessoal, ele na mão tem mesmo muita consistência. Nós temos isto na loja, ok? Esta ideia já partiu de nós há alguns anos, mas neste momento estamos a fazer o vídeo, porque merece, digamos, a vossa atenção também, porque vocês também são autocaravanistas e certamente querem as vossas coisas em segurança e não querem chegar ao sítio e de repente a sua autocaravana desaparecer. Eu sei que existem os localizadores, GPS e tudo, mas isto evita que ela seja mesmo levada, ok? Porque ninguém vai conseguir conduzir com o banco para trás. Basicamente se vai mesmo bloquear o banco, ok? É esta peça aqui, Oxford. Como vocês podem ver, esta é a parte da sala, nós estávamos sentados e nós vamos querer instalar aqui nesta parte, ok? Onde tem o banco giratório. Portanto este banco simplesmente roda para a parte da sala, ou seja, eu estiver aqui sentado consigo facilmente rodar o banco e colocar na posição da sala. E é isto que nós queremos, queremos que o banco fique ao posto quando está o guiador. Para quê? Para que ninguém consiga sentar-se e conduzir a autocaravana. Essa será a ideia. Ou seja, eu daqui nunca consigo conduzir a autocaravana. Pronto, esta é a verdade. E onde é que vamos instalar isto? Vou saber que as luzes para vocês verem. Nós vamos fazer aqui um furo, aqui nesta parte, ok? Quando ela começa a girar e aqui ela vai trancar. Ou seja, eu vou colocar aqui o pino. Para isso vamos usar aqui uma broca e eu vou já mostrar mais à frente como é que vamos fazer isso. Vamos usar uma broca, ok? Do diâmetro do parafuso, ou seja, neste caso do pistão, do alquete. E vamos furá-la. Eu vou virar o banco para vocês verem. Isto é o banco na posição da frente, virado para o condutor. Temos a ligar aqui as luzes, ok? E esta parte vamos virá-la toda, ok? E vamos pô-lo ao contrário. Pronto. E vamos furar. Ok, furo feito. Está aqui, ok? Vamos lá testar. Então, o pino vou meter para baixo, certo? Isto aqui entra, o loquete. E vamos só rodar a chave para fechá-la. Espetacular. Vamos lá testar. Que é bom. Pronto. Chega aqui, está feito. Ok. Veredicto. Funciona bem? Agora, aquelas perguntas que costumam fazer. Ah, mas se baixarem aqui o banco, o banco se baixar, conseguem levar o teu caravana? Porque depois conseguem rodar o banco. Não, meus caros, estes bancos aqui não dão para baixar. Estes bancos já são reguláveis de uma forma, ok? Eles só são reguláveis em altura, ok? A altura. Mas a base, eu estou regulado em altura, mas a base continua no mesmo sítio. Uma base rotativa, a base não mexe, a única coisa que mexe é parte de cima, em que dá conforto mais para trás ou mais para frente. Portanto, não, não conseguem, não conseguem a baixar o banco. Portanto, esta é uma forma ideal de vocês protegerem a baixa auto-caravana. É o Oxford Patriot, ok? Fácil de instalar. Só tem que fazer um furo do diâmetro deste pistão, ok? Para ele depois encaixar aqui, vocês meteriam o aliquete e irem à vossa vete. Ok, malta. Então, opiniões. Posso-vos dizer, vale a pena. Oxford, a versão Patriot, do caído do disco, que dá a 100% para a vossa auto-caravana, ok? Muito fácil de usar. Tenho aqui um pino de 14 milímetros, mais que suficiente na segurança, para evitar que isto seja cerrado ou perforado. É grosso, portanto, estão a ver, isto é consistente. Tem três chaves, conseguem deixar nas chaves duplicadas e tudo. Este piclock é quase inviolável. É muito estreito. Ou seja, mesmo que eles queiram andar aqui com aquelas chaves mestres, é muito difícil de abrir por dentro este aliquete. Portanto, está disponível na nossa loja, ok? É o Patriot Oxford. Se tiverem dúvidas, liguem connosco. Perguntem aqui no YouTube. Estejam à vontade, está bom? Tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.